Não tem uma câmera profissional grande, né? Câmera mesmo. Câmera mesmo. Você viu o quanto a gente andou. Foi. Qual o conselho que você dá pro pessoal, assim? Acho que é fundamental ter um guia como você, que fala português, que sabe da história, que conhece, que tá aqui, loco, né? Vive aqui e que dá esse olhar mais, assim, não só profissional, mas com cuidado, com carinho com a gente. Porque a gente chega aqui e é tudo diferente, há línguas, costumes. Não é a mesma coisa pegar um Uber ou tão fácil, assim. E você faz isso ficar fácil, faz isso ficar agradável. Não tem sofrimento. Estamos aqui acabando o passeio nessa muralha da China maravilhosa com o assalho Zezinho. E gostaria de saber o que vocês acharam, qual que foi a experiência. Primeiro eu encontrei você na internet e aí a gente não sabia se fazia ou não e decidimos fazer. Acho que foi a melhor escolha que a gente fez. Porque além de brasileira, tem uma sensibilidade incrível e fez o diferencial na nossa vida aqui na China, na hora que a gente chegou aqui, especialmente em Beijing, né? E me fala, logo que a gente chegou na Praça da Paz Celestial, como foi se sentir uma celebridade pessoal pedindo pra tirar foto? Coisa mais estranha, eu não entendi. Eu achei que ela queria que eu batesse uma foto dela. E não foi, ela queria fazer uma foto comigo. Eu acho que ela pensou que a Sarah fosse Shakira. Não! É celebridade! É celebridade! É celebridade! É celebridade! Aqui, ó, primeiro! Por eu ser guia, o pessoal acha que, ah, eu vou à cidade proibida. Se você não souber a história, se você chegasse lá e passasse pela cidade proibida sem saber a história, o que você acha que seria? Não, nossa, é totalmente diferente. Você passa batido, você não tem a ideia da dimensão daquilo. Fora que os caminhos mesmo, os lugares que você entra com a gente, sai, aqueles bequinhos, aquelas... É quem tá em louco mesmo. A passagem secreta. Secreta, tinha lugar que a gente passava ali e falava, ó, quase ninguém vem aqui, mas tem uma coisa ali legal pra ser visto. Isso faz a diferença, com certeza, total diferença. Super recomendo. Sobre a colina de Inshan, né? Aquela parte que, logo depois da cidade proibida, o que você achou daquele visual? Ah, tá. Todo mundo vai só até ali, né, na cidade proibida. A maioria não sabe que atrás é que tem um... Todo um mistério ali atrás e que a colina é que é uma vista maravilhosa e que poucas pessoas chegam lá, né? Você leva a gente até lá. Sobre o Templo do Céu. Quando você vê as cores, a história, a representação, que você vai fazer, linkando essa parte com a gente, vai contando a historinha aí, tudo faz sentido a hora que a gente chega lá no final. Você já vai dando as dicas e fala, ó, depois eu vou falar isso, depois eu vou falar sobre o biombo que fica atrás. E aí você vai juntando tudo no final, faz sentido. Você fala, nossa, é isso, a história é essa. Tô aqui vivendo isso. É muito legal. E você consegue imaginar, assim, se você fosse fazer esse passeio sem um guia? O que você acha que seria? Nossa, totalmente diferente. Quando a gente veio, a ideia era se juntar a um grupo, uma excursão. E não é a nossa vibe. A gente gosta dessa coisa mais personalizada, mais no nosso tempo. E eu tenho certeza absoluta que sozinha eu não faria, nossa, nem metade disso, nem estudando muito. Depois do Templo do Céu, a gente foi num shoppingzinho também, que, nossa, adorei. Foi o melhor também, assim. Uma dica de ouro, um lugar de comprar. Muito legal. E o que vocês mais gostaram, assim, de todos os passeios que vocês fizeram? Tudo muito histórico, é tudo muito lindo, é tudo muito diferente da cultura que a gente vem, né, que a gente está acostumado. Então, a China é sempre uma grande surpresa. Eu não consigo ainda falar uma coisa, tá? A muralha é de babá, né? A gente fica encantado quando a gente vê que isso aqui existe de verdade, que você está aqui. Então, é fantástico. Acho que a muralha vai ficar... Mas também, a cidade proibida é muito linda. Cada um mais lindo que o outro. Eu não vou esquecer as imagens. E hoje também foi um dia muito especial, né, que a gente foi no Templo do Céu. E toda a interação, né, do Zezinho com o pessoal, com os chineses falando o quê? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Todo mundo repete, hein? Todo mundo entra na barra. E agora a gente vai embora, a gente vai descer de tobogã. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, curtam e é isso. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Assim, muitas pessoas não entendem. Primeiro que tem a dificuldade da língua, né? É muito os poucos lugares que vão conseguir entender. Primeiro, o português esquece, né? Eu até brinco, eu falo que aqui a China é o único país que você entra dentro de um táxi e fala aeroporto, hotel, eles não entendem de jeito nenhum. É, é bem assim. Tem que usar muita mímica ou ter alguém te dando suporte atrás. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.